É... como é que é? Como que tá as namoradas, hein? Ah, ser namorada, ser namorada... Essa é a típica pergunta de tiozão, né? E as namoradinhas? Como é que tá as namoradinhas? Muita coisa na minha cabeça pra eu pensar em namorar. Pior coisa, se chegar na festa de Natal... E as namoradas? Como é que tá as namoradas? Ah, já que você sempre responde não, né, Pedro? Aí é complicado. Não, mas eu minto, né, cara? Não, não, tá indo, né, tio? Sabe como é que é, né? É que são tantas, né? Nossa Senhora! Olha aí, o orgulho do tiozão aí, hein? Idiota, velho!